A noite de soledade, que entra com a janela, de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de uma bela, dá-me uma noite escura. O carvalho, a floresta, como a chama de uma bela, dá-me uma noite escura. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. O carvalho, a floresta, como a chama de um porto de negrão. Aplausos